Caffeína bom, café ruim. Então, cafeína do chocolate, cafeína do Guaraná, cafeína, enfim, bom. Café ruim. Por quê? É a maneira que o café é produzido. Diminuindo o café, a sua perna vai ficar lisinha, ok? Então, incrivelmente, eu gosto do amor de Deus, você colocando pomada de cafeína no lado e fora da perna, cura. Então, café dentro, piora. Café fora, melhora, ok? Número um. Número dois, minimamente invasivo ou não invasivo, é um procedimento chamado endermologia. É uma massagem escandinava misturada com o laser. Simplesmente espicha aquelas septai, aquelas colunas, e deixa a pele lisinha, ok? Cirurgia. Cirurgia piora a celulite, ok? Vou repetir. Cirurgia piora a celulite. As cânulas da cirurgia, elas são estreitas, o corpo é curvo. Então, toda lipo cria ondas. Toda lipo cria ondas. Então, essa endermologia é muito melhor.